O que fazer então para se sentir melhor? A gente pode pensar que uma coisa que pode ajudar muito é permitir a gente sentir tristeza e outros sentimentos. A gente se legitimar nessa potência de sentimentos. Não simplesmente pegar e arrumar vários armários, arrumar várias atividades para fazer. A gente está num cenário de pandemia. A gente não está num cenário de competição, de produção. Então, sentir e se permitir lidar com as emoções e sensações nesse momento é uma coisa que pode ajudar bastante. Outra coisa que pode ajudar a gente também é a gente compreender. Então, como eu compreendo, quando eu entendo de forma racional o que está acontecendo, eu me instrumentalizo para dar conta do que está por vir, do que já viu. E até conforme eu digerir esse acontecimento, eu torno concreto a perda daquele mundo interior. Vamos pensar, né? Além disso, uma forma de ajudar também é a gente partilhar os sentimentos. A gente entender qual a pessoa que a gente se sente mais segura para conversar com as emoções, a gente procurar acessar os amigos ou então a família. Antes a gente tinha um problema, pode ser que a nossa estratégia fosse ligar para alguém ou encontrar alguém. Agora a gente tem essas possibilidades também, só que através da forma tecnológica. E a rotina? Será que a rotina também ajuda? Sim, construir uma rotina nova vai deixar a gente mais próximo do cenário de um mundo novo, de um mundo conhecido. Então, construa a sua rotina, perceba como que uma nova rotina pode ser criada, o que te ajuda, o que atrapalha. Se tem muitos momentos que você se percebe mais procrastinador, o que está difícil de começar. Se você está trabalhando em casa, adote a rotina de tirar o pijama, colocar a roupa de trabalho, estabelecer pausas, alongamentos, pausa do cafezinho, conversar com colegas. E as informações sobre a pandemia? Exposição demais pode ser que deixe você super ativado. Pode ser que aumente a sua ansiedade. Escolha o que você vai ver, perceba como você fica depois do acesso das informações. Entenda que você não precisa saber de tudo. A gente pode ter outros momentos com outros assuntos. Isso é saudável, inclusive. Você dosar o que você sabe de notícias em relação ao coronavírus. E que você também tem possibilidade de assistir um filme, de perceber o quanto que tem outras coisas acontecendo do que simplesmente ficar olhando só para o noticiário. Outras coisas que são dicas que provavelmente vocês já ouviram. Então, é tentar colocar alguma atividade física, alguma atividade lúdica, uma atividade relaxante ou uma meditação. Tomar cuidado com a automedicação, né? A gente não precisa tomar todos os remédios que tem na nossa farmácia. Talvez você tenha comprado um monte de remédio para se sentir seguro. Tudo bem, mas preste atenção, busque uma telemedicina se for necessário se medicar. Entenda o que você está buscando com esse medicamento. Se é realmente um sintoma ou se é uma crise de ansiedade que está vindo aí. E aí a gente entende que o remédio é a menor coisa porque eu estou com medo de ir no hospital, porque eu estou com medo de ser atendido. Hoje em dia a gente já tem muitos profissionais atendendo pela telemedicina, tanto na medicina, tanto na psiquiatria, tanto na psicologia. Então, acesse esse meio de comunicação para também ser uma forma de cuidado. Enfim, o mais básico, se a gente tivesse que resumir tudo, é saúde física e também saúde emocional.